Em 2026, o Conselho Regional de Lisboa completa 100 anos de história. Ao longo deste período, o Conselho tem vindo a pontuar momentos importantes da vida dos advogados, da advogacia e do país. A 18 de setembro de 1926, escassos três meses após a criação da Ordem dos Advogados, era criado o então Conselho Distrital de Lisboa, nome que se manteve até à revisão dos Estatutos da Ordem em 2015, quando passa a chamar-se Conselho Regional de Lisboa. As competências do Conselho foram evoluindo ao longo do tempo, promovidas por vários diplomas legais. O destaque vai para a defesa da profissão, sobretudo do princípio da independência e da proteção do segredo profissional, a ação disciplinar, tarefa assumida até 2001, quando é criado o Conselho de Ontologia, a promoção de formação inicial e contínua dos advogados e advogados estagiários, o combate à Procuradoria Ilícita, a gestão do acesso ao apoio do Judiciário, que se manteve até 2000, quando foi alterado o regime de acesso ao direito e aos tribunais, entre muitas outras. Neste período, o Conselho tem quatro presidentes em cinco mandatos, com a primeira direcção a ser eleita em julho de 1927. É pela mão do presidente Mário Monteiro, em 1932, que é apresentado o primeiro projeto de criação de uma caixa de previdência para os advogados. Também nesta década, são fixadas as regras para o uso do nome profissional. Nestas décadas, marcadas por cinco presidentes em seis mandatos, a Procuradoria Ilícita passa a ser assim referida. Antes dos anos 50, era conhecida como publicidade indevida. Em plena ditadura, em 1958, o Conselho deliberou que todos os advogados em situação de prisão política fossem alvo de uma visita do presidente, no sentido de lhes conferir moral. Num período marcado por cinco presidentes em sete mandatos, é também desta altura que data a primeira advogada vogal, Maria da Conceição, homem de Gouveia e Sousa. Marcando o curso da história, o Conselho reúne extraordinariamente para aprovar uma moção em favor da revolução dos escravos que devolveu a democracia a Portugal. Nos anos 80 e 90, acolheram oito presidentes em sete mandatos, registrando a eleição da primeira advogada como presidente em 1984, Maria Clara Lopes. A entrada das mulheres na profissão não é alheia ao Conselho que em 1989 organiza o primeiro seminário sobre as mulheres e as carreiras jurídicas. Na vanguarda da digitalização, é desta altura a implementação do Plano de Informatização dos Serviços, a criação do primeiro curso de informática para advogados e, em 2001, a criação do site do Conselho. Antigos presidentes neste período, os advogados Luís Laureano Santos e José Carlos Soares Machado partilham o testemunho desses anos. Ao recordar o triâneo de 1923-95 do Conselho de Ciudad de Lisboa, hoje Conselho Regional, solta-se da minha memória um período particularmente gratificante da minha passagem pela Ordem. As memórias desses tempos recordam também o acesso ao debate relacionado com a necessidade do Conselho mudar de instalações. foi complicado. Acabou por se liberar a saída do Conselho Distrital, nessa altura, depois da Caixa de Previdência disponibilizar por arrendamento dois pisos no edifício do Largo de Santa Bárbara, onde hoje o Conselho Regional se encontra. foi uma deliberação difícil e altamente polémica, mas o tempo é de dar-lhe séria razão. Deixo estas breves recordações avulsas, sem recurso auxiliares de memória. Prefiro salientar, nesta muito curta intervenção, o sentimento que mantenho bem vivo, de profunda gratidão relativamente a todos os colegas que fizeram parte deste Conselho. Sem o mandato, com a tranquila consciência coletiva, de os debates e as divergências terem valido o esforço. Eu presidi o Conselho Regional de Lisboa, então chamado Distrital, no mandato 96-98. Tive a sorte de ter uma equipa absolutamente excepcional, sob todos os pontos de vista, muito competente, mas também incansável no trabalho que fez. Foi um momento desafiante. Foi um momento em que o número de profissionais começou a ter um crescimento extraordinário nos anos 90. E, portanto, foi um momento em que era preciso unirmos a classe, dignificar a profissão. Também foi um momento importante aquele em que fizemos a inauguração da nova sede do Conselho, atual, ainda hoje, já que anteriormente os serviços estavam reduzidos a um pequeno espaço na sede nacional. E não só esse passo foi importante, como também a correspondente total reorganização dos serviços de apoio ao Conselho, com a criação de um cargo novo de secretário-geral, que foi iniciado pela primeira vez. E isso permitiu, naturalmente, que o Conselho se saísse bastante melhor, com melhores resultados da sua atividade, na medida em que também teve um excelente apoio dos serviços, dos funcionários, que é um apoio que não posso, de forma nenhuma, esquecer neste momento em que recordo esse mandato. No novo milénio, o Conselho teve, até ao momento, seis presidentes em oito mandatos. A digitalização do Conselho continua. É implementado o Centro de Formação Online, uma plataforma de ensino à distância, que, em 2018, é substituída por uma plataforma baseada no formato Moodle. Em 2020, o teletrabalho e o regime híbrido dominam o funcionamento do Conselho e há uma aposta decisiva na criação de serviços de apoio através de canais eletrónicos. No mesmo ano, a plataforma eletrónica é adaptada para que toda a formação e eventos possam ser transmitidos online. Presidente nesse período, o advogado Carlos Pinto de Abreu partilha a sua experiência desses anos. Fui presidente do Conselho Distrital de Lisboa num triênio difícil, 2008 e 2010. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque vivemos como prioridade a defesa da cidadania, a salvaguarda do sigilo profissional e das prerrogativas do advogado, o combate à procuradoria ilícita. E fizemos também muitas outras coisas em equipa, em verdadeira cooperação, como os primeiros jogos desportivos do direito, a exposições de arte e de cultura, mas, sobretudo, aquilo que foi a defesa da advocacia no que há de desenvolvimento da cultura jurídica e judiciária e, no fundo, também do papel do advogado. Do universo global de mais de 36 mil advogados e de mais de 2 mil advogados estagiários, o Conselho serve cerca de metade destes profissionais, dedicando-se a um conjunto alargado de atividades, incluindo vários serviços de apoio aos advogados e iniciativas de literacia jurídica. O Gabinete de Apoio ao Advogado Estagiário, o canal Pode Protestar para os advogados comunicarem impedimentos ao seu trabalho junto de serviços públicos e o GABEP, Gabinete de Promoção do Bem-Estar Psicológico, são apenas uma pequena parte dessas iniciativas. A comunicação é outro ponto essencial, com uma presença forte nas redes sociais logo desde 2009. Primeiro no Facebook, depois com um canal no YouTube, sobretudo para divulgar matéria informativa e ainda com perfis no LinkedIn e Instagram. Mais recentemente, o Conselho passou a disponibilizar também um podcast próprio com o objetivo de levar o direito à sociedade. A aposta do Conselho na desmaterialização dos procedimentos e no recurso à digitalização em novas tecnologias tem sido essencial e da qual é exemplo o Balcão Online. Este compromisso tem trazido uma maior eficiência dos serviços e constituído um reflexo do empenho em aprofundar a sua responsabilidade ambiental. Criadas como órgãos de proximidade e de ponto de ligação com a advogacia local, as 22 delegações do Conselho têm tido um papel essencial. As delegações abrangem uma área de mais de 4 mil km, com uma densidade populacional de quase 3 milhões de pessoas. No que toca às suas competências específicas, os indicadores dos últimos anos têm demonstrado a qualidade dos serviços do Conselho. O número de pedidos de dispensa do segredo profissional tem-se mantido estável, bem como os pedidos de parecer. Os serviços do Conselho tratam cerca de 220 pedidos de dispensa e 30 pedidos de parecer por ano. As inscrições de advogados e de advogados estagiários também continuam a crescer. A média de inscrições anuais de advogados, nos últimos anos, tem sido de 950 e as de advogados estagiários de 780. Em termos de estágio, os números têm-se mantido estáveis. A média anual de advogados estagiários que frequentam o estágio tem sido de 1500. E em termos de provas de agregação, incluindo o exame escrito e a entrevista, o Conselho tem organizado uma média de 600 por ano. A formação, a Joia da Coroa do Conselho, tem atingido em média 40 mil inscrições por ano. Este volume aumentou exponencialmente depois dos anos da pandemia, com o acesso à formação online. Aliás, na altura do primeiro confinamento, o Conselho organizou uma sessão diariamente, o que levou a que só nesse ano as inscrições para as ações de formação tenham chegado quase às 90 mil pessoas. Na primeira conferência online, a média de ações organizadas por ano tem sido de 70. Para estes números, também têm contribuído a aposta na diversificação dos temas, que vão desde os conhecimentos jurídicos, como arrendamento, civil, insolvência, trabalho e penal, passando pelas matérias de atualidade, como a alienação parental e a lei da saúde mental, e pelas chamadas soft skills, como inglês jurídico, a segurança informática, a inteligência emocional, entre muitos outros, e que têm contado com o envolvimento de mais de 300 formadores especializados. O combate à Procuradoria Ilícita tem sido uma das tarefas mais hercúleas do Conselho, mas o esforço tem valido a pena, com uma maior sensibilização para a denúncia e condenação deste crime. Em termos de médias anuais, o volume de participações recebidas tem sido de 270, o número de processos instaurados, 200, e o de processos julgados, 100. No apoio judiciário, o trabalho também tem aumentado todos os anos, constituindo um dos serviços mais destacados do Conselho, com uma média de 75 mil nomeações de patrono por ano. Este é apenas um resumo do que o Conselho Regional de Lisboa tem vindo a fazer em prol dos advogados e da advogacia. O nosso legado, mais do que palavras e números, está nas pessoas, nos advogados, que ajudamos a formar e a se ingrar na profissão, diariamente. É com as pessoas, com os colegas advogados, que continuaremos a trabalhar no futuro, procurando sempre antecipar e inovar, e com um objetivo em mente, dignificar a advogacia. Música Música